Como que avançou o uso de IA generativa na AGU? Bem, desde o ano passado a AGU tem investido muito, estudado muito, pesquisado muito em aprender quais seriam as aplicações práticas da inteligência fisio-generativa na AGU, especialmente dentro do nosso sistema estruturante, nosso sistema de gestão processual, que é o SAPENS. E posso dizer que esse ano, além de ser muito aprendizado, foi de muito desenvolvimento de aplicações. Nós estamos prestes a lançar para todos os membros e os servidores da Advocacia Geral da União. Desde auxílio à produção textual, até a classificação de documentos, automações em que a gente usa a inteligência artificial-generativa para identificar modelos e teses mais adequados a cada caso concreto. Eu acredito que esse ano foi de muito amadurecimento da tecnologia, de entender do que é que ela é capaz, mas também entender do que ela não é capaz de fazer. Ou, principalmente, o que é que a gente ainda precisa trabalhar para que a gente possa explorar todo o potencial dessa tecnologia. O que vocês identificaram que a IA não é capaz de fazer? O que a gente identifica é que a IA, ela ainda precisa, nós precisamos construir, dar muito contexto para que a inteligência artificial-generativa tenha resultados tão de qualidade similar, ou, pelo menos, aproximada com o ser humano faria. Ou seja, não basta simplesmente eu perguntar para os modelos de linguagem, os modelos grandes de linguagem, sobre determinado tema. Eu preciso conferir, fornecer para essa tecnologia um contexto prático, um contexto concreto, para que aí sim ela possa desenvolver bem uma tese jurídica, por exemplo. E o que a IA foi capaz de fazer? A IA, ela foi capaz de identificar aspectos gerais dos processos. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos usar a inteligência artificial-generativa para identificar qual é o tema de um processo, quais são as partes, quais são dentro da nossa base de conhecimentos, modelos e teses, que se aproximam do objeto do processo. Isso vai nos ajudar muito a abreviar o tempo de resposta que nós damos ao Poder Judiciário. E, claro, o que a gente espera nos próximos anos, continuando desenvolvendo a tecnologia, é garantir maior uniformidade, maior assertividade das nossas manifestações. É isso que nós estamos trabalhando. Mas ainda é um piloto? Porque há um ano eu entrevistei e você falou do piloto. Ainda é um piloto? Nós estamos prestes a concluir o piloto e lançar as nossas primeiras ferramentas de inteligência artificial-generativa no evento Transformação Digital na Advocacia Pública Nacional, que ocorrerá em Brasília nos dias 24 e 25 de setembro, agora próximo, daqui a alguns dias. Então, a gente sai de uma fase piloto, a gente começa uma fase de aplicação prática, em que nós vamos colocar essas ferramentas nas mãos de todos os mesmos servidores da AGU. Mas me apressiva uma ação que vai virar concreta. Vamos lá. Nós temos, na verdade, quatro ações concretas de inteligência artificial. A primeira, e muito óbvia, é o assistente de produção textual. Então, nós vamos disponibilizar para todos os usuários dentro do SAPINS, que é o nosso sistema de gestão de processos, ferramentas de auxílio à produção textual, resumo de documentos e análise também de documentos, de modelos e de teses aplicadas ao caso concreto. Nós construímos também com um classificador de documentos, que nos permite economizar recursos, porque a gente só vai analisar, de fato, com inteligência artificial, os documentos, aqueles documentos mais importantes do processo, que são petição inicial, sentença, recursos, acórdãos e assim por diante. Nós temos uma base de quase 2 bilhões de documentos, então é essencial que a gente restringe a análise, tanto por questão de tempo como de custo, os documentos mais relevantes. Vamos disponibilizar para o nosso usuário, já no primeiro dia, a nossa interface de conversa, de conversação, o nosso chat, para que todo usuário da nossa parte, não apenas aquele que atua nos processos, mas qualquer usuário, qualquer mesmo servidor da Advocacia Geral da União, possa ter ali um assistente com quem ele possa conversar, trocar ideias, ajudar na elaboração de outros documentos. Então, a gente espera que essas ferramentas, elas possam, e com certeza vão revolucionar a nossa atuação. A IA Generativa veio para ficar na Agil. Com certeza, a gente está passando por um momento de inflexão, em que certamente as instituições que não fizerem esse esforço, esse investimento, não vão conseguir acompanhar todo o desenvolvimento, toda a evolução que o sistema de justiça vai passar nos próximos anos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti